Nova Visão TV acompanhando mais uma Queima do Alho, é a esquenta da Queima do Alho que acontece dentro da festa do 13º encontro de muladeiros que acontece na cidade de Iporá. Hoje nós estamos no Shopping dos Muladeiros, a Queima do Alho, o esquenta que acontece na cidade de Iporá, hoje é no Shopping dos Muladeiros, nós estamos aqui com o proprietário do Shopping dos Muladeiros, o famoso Neguinho, para falar um pouco dessa parceria, como é para você receber a Queima do Alho aqui na sua loja, na porta da sua loja, receber os convidados, os seus amigos, clientes, nessa Queima do Alho, nesse esquenta aqui na sua loja. É um prazer receber aqui o pessoal da Amog, que me fez essa parceria, e eu fico muito grato a Deus por tudo isso, por receber o povão hoje, na minha porta, é muito bom isso. Conta um pouco aí para o pessoal que está assistindo a gente nesse momento, qual é a função do Shopping dos Muladeiros, o que você produz aqui no Shopping dos Muladeiros? Olha, aqui é o seguinte, a gente tem a parte de loja Cautry e a parte de selaria, de selaria nós fabricamos tudo, fabricamos tudo em traia, que pensar nós fazemos, traias de cabeça, arreio, cutuca, selas, encapamos também garrafa para tereré, nós trabalhamos com variedade, consertamos, consertamos traia, fabricamos bainha de faca, personalizamos, às vezes o cliente não quer do jeito que nós já tem o pronto, a gente faz da maneira dele, aqui o cliente mandando em nós. Para o pessoal que está em casa aí, vocês trabalham também com peças de roupas para o pessoal aí que gosta da moda Cautry, fala um pouco também dessa linha que vocês trabalham também. Isso, a gente trabalha com várias marcas de roupas Cautry, na época mesmo da pecuária a gente fabrica por encomenda algumas roupas para rainha, aqui nós fabricamos de tudo. Tá certo, para o pessoal que vem para a cidade de Iporá, para prestigiar o 13º Encontro de Muladeiros, que é o maior do mundo, que acontece na cidade de Iporá, capital dos muladeiros do Brasil, fica aí o convite para você, para o pessoal aí que está em casa conhecer a sua loja, aonde fica, como entrar em contato com você, para essa parceria, para o pessoal conhecer, para o pessoal adquirir os seus produtos, fica aí a vontade para você fazer esse convite. Olha, nós estamos aqui na rua Bahia, bairro Mato Grosso, número 61, próximo à Procria, e tem o nosso telefone 3674 1859, e tem o WhatsApp também que é o 6299 624 6535, esse já fala direto comigo. A fala também é com a Dolorita, idealizadora da Queima do Alho na cidade de Iporá, festa que acontece dentro de outra festa, né, que é o 13º Encontro de Muladeiros, que acontece aqui na cidade de Iporá, Dolorita. A sua expectativa em relação à Queima do Alho, que vai acontecer no 13º Encontro de Muladeiros, e também desse esquenta que vem acontecendo aqui na cidade de Iporá, que antecede essa festa maior. É, o pessoal gosta muito do esquenta, né, porque já começa no clima de Queima do Alho. Esse ano a gente tem novidades, que 17 comitivas, cada um de um estado, tem muita gente também da região de Iporá, de Goiás, né, tem de São Paulo, tem de Minas, tem de Mato Grosso, e o pessoal tá muito animado. Nós vamos fazer mais um esquenta no dia 16, lá no Mangueiras Bar, e a gente costuma fazer uma demonstração do que é a Queima do Alho, com a degustação da comida de tropeiros. Tá certo. Agora, com relação também à Queima do Alho, que acontece ali no Parque de Exposições, o ano passado a gente até conversava a respeito do espaço. Esse problema é sério. Como o espaço nosso é muito pequeno, né, e cada ano, graças a Deus, a festa só vem crescendo, a gente conseguiu ampliar uns 50% do que foi o ano passado. Mas as comitivas do ano passado também eram 17, não pode entrar mais. Conseguimos ficar com 17 comitivas, mas com espaço 50% mais, maior, né. Então eu acho que vai ser legal, porque vai ter espaço para as pessoas que querem comer, né, participar do show, que vai ser com praião e prainha, ao meio dia. Como que o pessoal faz para passar para dentro desse espaço lá, para degustar, para comer nessa Queima do Alho? Qual o procedimento? Bom, o procedimento na portaria vai ser vendido é a pulseira, só para a Queima do Alho, mas a pessoa dá direito a entrar no parque de exposição. Então até ela ficar lá até 4, 5 horas da tarde, de boa, no parque inteiro. Porque geralmente ela não vai ficar lá até a noite para voltar para o show, né, ela vem em casa, toma banho e volta para o show. Aí ela vai ter que pagar a pulseira, né, ou o ingresso do show da noite. Mas durante o dia ela vai entrar só com a pulseira da Queima do Alho, que custa 30 reais. A gente fala também com um dos diretores da AMOG, Túlio Petraver. Ele vai falar um pouco da festa que acontece a partir do dia 21, que é o 13º encontro de muladeiros, o maior do mundo, que é na cidade de Porá, a capital dos muladeiros do Brasil. Túlio, fala um pouco para a gente, primeiro, dessa parceria entre o Shopping dos Muladeiros e a Queima do Alho, que é o esquenta, né, que acontece, que antecede a Queima do Alho, que é a festa principal que acontece no 13º encontro. Nelinho Nelson, é o seguinte, o Neguinho já está com a gente já tem 5 anos, essa parceria, 8 anos essa parceria com a gente. Ele já vem, ajuda sempre na Queima do Alho aqui, faz o esquenta aqui no Shopping do Muladeiro. Depois a gente faz lá na festa, no sábado, que vai ser no dia 25, vai ser no sábado no parque de exposição com o show do Praia e o Prainha. Então o Neguinho sempre está ajudando aqui, o Shopping dos Muladeiros sempre está apoiando, apoia o evento, não é somente também a Queima do Alho, né, Neguinho? Apoia o evento dos muladeiros lá, tem a barraca, o Shopping dos Muladeiros, tem uma barraca lá dentro do parque de exposição. Não é isso, Neguinho? É isso aí. Agora vamos falar da festa em si. Quais são as atrações que o público vai conferir esse ano ali, no 13º encontro de muladeiros que acontece a partir do dia 21? Nelinho, esse ano a gente fez um resumo dos outros anos pegando o pessoal que mais agradou o público de Iporá e os muladeiros de fora. Então a gente pegou no dia 22, vai ter no dia da Garota Mog, que é o desfile da Garota Mog, vai ser na quarta-feira, a gente vai estar com o trio Parada Dura. Já teve Iporá, o público adorou, então nós resolvemos trazer. No dia 25 é o tradicional desfile, Neguinho, aqui nas ruas, aqui das mulas, aqui dentro da cidade. E vai ter o show com o Boteco do Ivan Diniz. São cinco atrações que o Ivan Diniz vai trazer. Vai fazer a apresentação dele e vai ter os cinco shows. E na sexta-feira, que foi um sucesso também esse ano, que é Mato Grosso e Matias, o ano que passaram, 2019. Então Mato Grosso e Matias está confirmado também na sexta-feira. E para a gente fechar os shows no sábado, na Queima do Alho, Praião e Prainha. E à noite, no palco principal, Lucas Reis Itácio. Agora com relação também às entradas, você já tem aí em mãos os valores que o pessoal vai passar. Para pagar, para adentrar ao parque de exposições? Isso, Ney Nelson. É o seguinte, hoje o passaporte, Neguinho, ele é R$ 100,00. R$ 100,00 a gente está disponibilizando lá no escritório da Amog, que fica ali em frente à rádio Rio Claro. Se você comprar antecipado, ele é R$ 100,00. Esperar mais para frente, vai subir esse segundo lote aí. Tá certo, então fica aí o espaço aí para você convidar o pessoal para participar do 13º encontro. E também para agradecer o pessoal aí que faz esse esquento aí. O pessoal do Shopping dos Muladeiros, também o Caipiras Bar, também o Mangueiras Bar. Fica aí a oportunidade para você agradecer esse pessoal e convidar o pessoal para o 13º encontro. Isso, Ney Nelson. Graças a Deus, a Amog, já é o 13º ano, a gente tem uma parceria muito grande com o pessoal daqui de Porá e o pessoal de fora. Esse esquenta, como sempre foi falado, tem o pessoal que ajuda a gente aí, que esse ano foi o Caipiras Bar, o William. O Neguinho disponibilizou a sala dele aqui, a loja dele para a gente, que não é fácil. É um trabalho que dedica o dia a dia para fazer essa festa do Muladeiro. E principalmente os meninos aqui do Shopping do Muladeiro, o William do Caipiras, o Joãozinho do Mangueira, onde vai ter um esquenta, se não me salve engano, na sexta-feira. Vai ter um esquenta lá no Joãozinho também. Então eles tiram o dia para fazer essa festa. Isso, na verdade, é uma parceria que tem, mas se torna uma festa já antecipada. E eu quero convidar todo mundo aí, está chegando dia 21 a dia 26, 13º encontro, com certeza, melhor do que esse ano que passou. Tamo junto, Ney Nelson. Nova Visão TV, presente no 13º encontro de Muladeiros na cidade de Porá, o maior encontro de moares que acontece no mundo. A TV que você vê através da NET. A TV que você vê através da NET.